Vamos lá, então nesse vídeo eu vou te mostrar como funcionam os cartões do Banco Safra em especial o cartão Visa Platinum do Banco Safra vamos ver como funciona, se é bom mesmo, ver o processo de avaliação, se ele é de fácil aprovação ou não e como sempre analisar o site do Reclama Aqui pra ver se o atendimento é bom Já pra adiantar pra você que eu não gosto de enrolação, vou deixar o link na descrição desse vídeo com o meu site lá tem o link do cartão do Banco Safra e de outras opções de cartão de crédito os cartões são parceiros aqui do canal, você vai ajudar nosso canal e vai escolher as melhores opções do mercado e eu quero saber nos comentários se você foi aprovado ou não Já começando pelo processo de avaliação, vamos saber se ele é de fácil aprovação ou não O Banco Safra no momento da gravação desse vídeo, ele está em fase de captação Como eu já falei aqui no canal, eu tenho parceria com algumas agências de marketing e o Banco Safra começou a fazer uma divulgação por elas Então toda vez que o banco entra em um processo de captação, ele facilita o processo de aprovação Como eu sempre falo no canal, não é o score de crédito que vai definir se você é aprovado em um cartão ou não E sim o que determina se você é aprovado ou não é o seu histórico de crédito as suas movimentações bancárias e se o banco está numa captação ou não Porque o banco tem um perfil de crédito, o que é o perfil de crédito? É um perfil de cliente ideal para aquele cartão de crédito Então se é um cartão de baixa renda, de alta renda, isso vai ser determinado de acordo com essa análise de crédito Então nesse momento o Banco Safra quer conquistar novos clientes e ouvir várias pessoas sendo aprovadas Não quer dizer que todo mundo vai ser aprovado a rodo Pode ser também que pessoas vão ser aprovadas com limite baixo, tudo vai depender dessa análise Só dá para você saber se você será aprovado ou não em um cartão de crédito tentando E mesmo que você seja reprovado, a dica aqui é você depois de 60 dias tentar novamente Porque é feita uma nova análise do zero Se você fazer antes desse prazo é bem capaz de sair a mesma resposta Porque o sistema não vai fazer uma nova análise Então não desista É um banco que está querendo captar novos clientes Já é um banco tradicional do mercado, o Banco Safra Mas nesse momento ele quer concorrer com outras contas Então agora pode sim ter um processo de facilitação Sobre o cartão, não é das melhores opções Eu já vou adiantar para você, porque ele é um cartão que tem anuidade Então quando você for pesquisar um cartão de crédito Sempre dê preferência para o sem anuidade A não ser que você está procurando um benefício especial que os cartões sem anuidade não possuem Aí já é um outro caso Mas comparando ele com outros cartões de crédito E por ele ser Visa Platinum, que é o que eu vou mais analisar aqui Mas ele tem outras versões Também perde para outros cartões Por exemplo, o Itaucard Click Que ele é Visa Platinum, só que ele é sem anuidade Eu fiz até um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir, só clicar aqui no alto da tela Nesse card, que você vai poder assistir esse vídeo Vamos ao site agora analisar os benefícios e o atendimento do Reclama Aqui Então eu estou aqui no site do Banco Safra Para nós vermos as opções de cartão Então tem algumas opções como o Safra Visa Infinity Que é a versão mais premium dos cartões Safra E o Safra Visa Platinum Que é o maior foco desse vídeo Mas eu vou falar um pouco dos dois Ambos eles têm vários benefícios da bandeira Visa Então você tem que ver quais são as vantagens do Visa Platinum e do Visa Infinity Só você colocar no Google Benefícios Visa Platinum Que a própria bandeira te dá vários benefícios O cartão ele tem programa de pontos, entre outras coisas que eu vou comentar Mas a Visa em si, ela oferece programas Como o Vai de Visa Que eu já fiz um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui no topo da tela para você poder conhecer esse programa de pontos E também os benefícios Visa Por exemplo, Visa Platinum Como garantia estendida, proteção de preço Entre outros benefícios que vão, que vai facilitar a sua vida Sobre esse cartão que a gente tem que ficar atento Que ele é um cartão que ele tem anuidade Uma anuidade um pouco salgada Antes para você solicitar esses cartões Você tinha de ter um valor de investimento alto ali no Banco Safra Hoje não é tão necessário isso Só você abrir a sua conta e solicitar o cartão E dependendo da análise de crédito Vai ser aprovado ou não o cartão para você É um cartão um pouquinho salgado Principalmente para os benefícios Vou mostrar a anuidade de cada um deles Também tem outras versões de cartões Não tão comum como o Safra Mastercard Black Safra Visa Classic E o Visa Electron Depende um pouquinho de cada cliente Mas os mais comuns é o Visa Platinum e o Visa Infinity Vou falar aqui sobre as facilidades do uso do app Como consultar a fatura Desbloquear seu cartão Adicionar aviso de viagens Conferir seu limite Ver resgate de pontos do Safra Rewards Eu já vi muitas pessoas falando mal do aplicativo do Banco Safra Que às vezes ele trava, tem problemas O que eu sei que no momento tem alguns probleminhas para abertura de conta Mas são problemas sistêmicos O Banco Safra está tentando resolver isso Mas pode ter algum empecilho ali na hora de você baixar o app Acontecer algum erro Até se acontecer, deixa aqui nos comentários Mas na pior das dúvidas Para quem quer ter a conta do Banco Safra E não conseguir pelo app Tem as agências físicas Onde você pode tentar Tudo mais Não é o melhor para o século XXI Mas ainda tem essa alternativa Já vamos dar uma olhada nesse Safra Rewards Mas só alguns detalhes aqui Sem o valor mínimo de pontos necessário para resgatar Isso aqui eles falam para você resgatar para comprar coisas Porque para você transferir para companhia era assim Tem quantidade mínima de pontos E uma coisa que é ruim Que eu vi no FAQ dele de atendimento Que para você solicitar transferência para companhia aérea Para você, por exemplo, trocar pontos por milhas Você tem que fazer isso pelo telefone Então já eles dificultam Para justamente você ficar gastando esses pontos Com porcaria lá de produtos e outras coisas Que não vale a pena Então tem essa dificuldade Mas dá para você transferir Mas tem que ser por telefone E tem uma quantidade mínima Acesso fácil e rápido diretamente pelo app Produz experiências selecionadas por uma curadoria E transferência de uma quantidade mínima de pontos Para nossos parceiros aéreos Aqui ele já transparece um pouquinho Mas ainda não traz tantos detalhes O Banco Safra tem um espaço em Guarulhos Onde você vai ter esse benefício De você ter uma área VIP ali para você Lá tem um buffet incluindo opções De uma área de school share Wi-Fi, TV a cabo Banheiros e chuveiros privativos E leve acompanhantes sem custo adicional Então uma área VIP Você que está no aeroporto Você pode aproveitar tendo esses cartões Você pode adicionar os cartões Safra No Samsung Pay Para você fazer pagamentos mais altos Mas também outras carteiras digitais É bem capaz de aceitar Não testei ainda no Google Pay e Apple Pay Mas Samsung Pay aqui já está comprovado que sim Vendo sobre a anuidade do cartão Vou clicar no Visa Infinite Mas aqui tem de todos Então a versão Mastercard A anuidade dele é 3 parcelas de R$200 E para os cartões adicionais 3 parcelas de R$100 A taxa de juros rotativa desse cartão Para o crédito rotativo É de 3,90 a 13,54% Vai depender do cliente Aquela questão de relacionamento Conseguir taxa de juros menor A taxa de juros de saque também De 3,90 a 3,54 A anuidade do Visa Infinite É 12 parcelas de R$100 E cartões adicionais 12 parcelas de R$50 Taxa de juros é a mesma E o Visa Platinum Ele é 12 parcelas de R$45,50 Porém existe uma isenção de anuidade Nos primeiros 6 meses Então os primeiros 6 meses O seu cartão Visa Platinum Vai ter essa isenção de anuidade Depois de 6 meses Vai cobrar parcelas de R$45,50 Que é salgado Comprado a outros cartões de crédito Por exemplo Itaú tem cartões Visa Platinum Sem anuidade Como o Click Ou que pontuam Vai ter uma anuidade de R$17,90 Que é o Click Visa Platinum Ou Mastercard Platinum Você pontua com ele E é R$17,90 E tem também a versão sem anuidade Então eu acho caro R$45,50 É lógico que é um cartão Um banco mais conceitual Mais premium Mas poderia Para competir com outros bancos Vai ser necessário Reduzir um pouquinho Essa anuidade E a taxa de juros é a mesma Cartões adicionais 12 parcelas de R$22,75 Então lembre-se que está nessa promoção Está em fase de captação Banco Safra Então está facilitando esse processo E também tem a isenção de anuidade Sobre o Safra Rewards Vamos ver aqui Sobre essa pontuação Então como você acumula pontos aqui O Visa Infinity É 3 pontos A cada dólar gasto Ele acumula pontos Em compras nacionais e internacionais Tanto à vista como parcelado Só que nas compras parceladas Esses pontos Eles só vão acumulando De acordo com o seu pagamento da fatura Então você não vai receber todos os pontos de uma vez Você vai receber de acordo com o seu pagamento No cartão Visa Platinum Ele pontua 2 pontos A cada dólar gasto E no Mastercard Black 1.3 pontos A cada dólar gasto Então você vê que o que mais vale a pena aí É o Visa Infinity Que é 3 pontos a cada dólar Só que para essas pontuações Existem algumas regras Que não adianta você ler o site superficialmente Se você for ver aqui Você fala Caraca, esse cartão pontua demais Visa Infinity E também o Visa Platinum Mas olha só A jogada aqui Você vindo embaixo nas dúvidas Você vai ver que os cartões Eles têm uma pontuação de acordo com o gasto Então por exemplo Se você tem um cartão Safra Visa Infinity Você vai ganhar um ponto a cada dólar gasto Se a sua fatura for menor que 8 mil Ou seja Se você gastar menos de 8 mil reais na sua fatura Você só vai pontuar um ponto a cada dólar gasto Ou seja É um dos piores cartões Visa Infinity Na questão de pontuação Tem até alguns que não pontuam Mas dos que pontuam Ele está entre os piores Principalmente por esse gasto 8 mil reais é um gasto muito alto Para pontuar tão pouco assim 2 pontos para o dólar gasto Na sua fatura Acima de 8 mil Então passou de 8 mil Você ganha 2 pontos Agora esses 3 pontos Da propaganda Você só vai ganhar Nas transações internacionais Então nas suas compras internacionais Aí você vai pontuar 3 pontos A cada dólar gasto Ou seja Na maior parte das compras nacional Se você gastar mais de 8 mil Você vai pontuar 2 pontos Então acaba não valendo tanto a pena E no Visa Platinum Você pontua 1.5 pontos Em compras nacionais E 2 pontos em compras internacionais Ou seja A maior parte das compras Você só vai pontuar 1.5 E não 2 como estava mostrando Então existem opções que pontuam mais Se o seu foco é pontuar Outros cartões são melhores E até com anuidades menores Ou sem anuidade Sobre a transferência de pontos Passagem aérea Também existe aí uma limitação Para você transferir do seu cartão Visa Infinity É no mínimo 30 mil pontos Então antes de 30 mil pontos Você não consegue fazer essa transferência E para cartões Visa Infinity antigos Que não são a versão nova São as versões antes de 2 do 9 de 2019 E Mastercard Black Visa Platinum O mínimo para transferência São 20 mil pontos Então fique ligado Nesses detalhes São detalhezinhos Que fazem toda a diferença Vendo aqui O Banco Safra No atendimento do Reclame Aqui Eu uso o Reclame Aqui Que é um atendimento de referência E são pessoas que geralmente Não foram bem atendidas No suporte E recorreram ao Reclame Aqui A nota deles Dos últimos 6 meses É de 7.5 Foram 1.145 reclamações Foram poucas reclamações Para o período E 99.9% Foram respondidas Isso é muito bom O índice de solução De 80% Também é excelente Vendo a nota geral Aí cai um pouco Para regular 6.1 Ou seja Dá para ver aqui Que eles melhoraram Bastante o atendimento Mas a nota geral Foram 20 mil reclamações E 93% Foram respondidas Índice de solução De 65% Os maiores problemas Que eu vi São essas questões De problemas Com abertura de conta Erros do aplicativo Então às vezes Você vai ter que ir Na agência física Para você resolver Alguns problemas Ou também Às vezes Você não vai conseguir Mexer em algumas funcionalidades Ou às vezes Abrir conta Mas eles já estão Corrigindo isso Até se você teve Esses problemas Compartilha aqui com a gente Para saber se eles já Resolveram ou não Mas a última vez Que eu vi Eles ainda não conseguiram Resolver esse problema Com abertura de conta Ou utilização do aplicativo Em alguns tipos De aparelho em específico Depois de analisar Todas essas informações Dá para concluir Que o cartão do Banco Safra Ele é um cartão interessante Mas não é a melhor Das opções E se você está procurando Bons cartões de crédito Ele não vai estar Nessa lista Porque ele precisa Melhorar em alguns pontos Não quer dizer Que o Banco Safra É péssimo Coisas assim O que quer dizer Que existem opções melhores E se você está Numa pesquisa Vale a pena Você ver outras opções Também algumas pessoas Eu acredito Que vão passar Por esse problema De abertura de conta Que eu vi muitos casos Que o sistema Nega ali a abertura de conta E o próprio Banco Safra Já disse Que é um problema De sistema Que eles estão tentando Corrigir Então em alguns casos Se você tiver erro Na abertura de conta Você vai precisar Ir numa agência Do Banco Safra Para resolver esse problema Mesmo que você tente Várias vezes Pode ser que não dê certo Outros casos Eu vi que tentaram Várias vezes E aí deu certo A abertura pelo aplicativo Vai depender de cada caso E da sua paciência também Agora eu quero saber A sua opinião Que você acha Do cartão do Banco Safra Ele é um bom cartão de crédito A conta do Banco Safra O atendimento é bom Me conta a sua experiência Também se você foi aprovado Me fala aí A pontuação de score Que você tem Se você quiser compartilhar o limite Mas já adianto Que isso pode ajudar Muitas pessoas Que estão procurando E às vezes Dão uma olhada Nos comentários E também Porque aqui no canal Eu sempre respondo O comentário de vocês Sempre dou uma olhadinha Eu gosto muito De ter essa interação Direta com vocês Também não esqueça Na descrição desse vídeo Tem o link do meu site Com todas as opções De cartão de crédito Parceiros do canal São cartões que estão Todos em fase de captação São de fácil aprovação E muitos deles São sem anuidade Com vários benefícios Então vale a pena Dar uma olhadinha Se você se sentiu Ajudado de alguma forma Gostou do formato Do vídeo Quer assistir mais vídeos De cartão de crédito Só clicar nessa foto Aqui embaixo Que você vai fazer parte Do nosso canal Cartão aprovado E vai assistir mais vídeos Como esse E já te agradeço Por ter ficado Até o final desse vídeo Forte abraço Sucesso Tchau, tchau